Matemática é legal, matemática é do mal Se não estudar matemática, o couro come no final E qual a probabilidade de você ir bem? Os casos possíveis são poucos, os favoráveis também E me diz de quantas formas dá pra gente arranjar Essas rimas num rap pra fazer bombar Neguinho faz tanta conta que até se perde Mas tem um jeito só, o jeito niga nerd Não é natural, racional, talvez nem seja real E é complexo demais para uma mente normal Inscritos crescem PA, os raps crescem PG Bota no plano cartesiano pra você entender Que os axiomas de Euclides não funcionam com a gente Nós fomos de um ponto a outro, tipo assim de repente A gente é expoente, vou largar aqui pra tu Nosso poder de luta em log é maior que o do Goku Isso porque a gente nem foi pra geometria Por semelhança de triângulo eu sei que você sabia Que é sinistro também, que não tem pra ninguém Não admito ir pra prova e tirar menos de cem Lei de seno e cosseno, é mole de lembrar Quero ver, é como faz na hora de somar Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, cosseno A, cosseno B, seno B e seno A Legal, e geometria espacial? Os volumes dos sódidos são todos na moral Do hexaedro é o cubo da aresta Do tetraedro é um terço disso pra fazer a festa O da esfera é quatro terços de PR3 E o cilindro é a área da base, vezes a altura pra vocês E se você derivar, você vai achar as áreas Cara, eu acho que no Enem não cai derivada Ah não? Bom, então é melhor a gente ficar por aqui, né? Fica ligado aí galera Mais tarde tem redação Fica ligado aí Fica ligado aí